O Racing Day, na verdade, é um evento utilizando a imagem do Ayrton Senna. É uma moratona de revezamento, que é uma corrida diferenciada, onde as pessoas vão correr dentro do outono de intervalo. A gente tem um chipzinho que põe no tênis, ele dá a entrada do tempo quando você passa pelo portal, depois que você sai da área dos boxes. A infraestrutura do evento é algo que a gente se preocupa muito. Um dos grandes motivos de a gente manter o evento dentro do outono de Interlagos é o estacionamento. Quem for lá, dia 28 de outubro, às 7 horas da manhã, vai poder entrar pelo portão 7, com o carro, e vai estacionar dentro do outono, com segurança, muito perto do local da prova. Entrando no evento, ele vai ter vários pontos de entretenimento, vamos dizer assim, quer dizer, ele vai ter três boxes que ele vai poder se distrair. A gente tem um staff de 500 pessoas, é uma área muito grande de alongamento, de aquecimento, que eles podem correr e voltar. Além disso, três postos de hidratação, uma volta de 5 quilômetros, a pessoa sempre vai estar bem hidratada. A gente está colocando um posto de expressão de água também. Indo para o Ayrton Senna Racing Day, ela pode esperar uma prova de alto nível técnico, no sentido de organização de prova. E além de tudo isso, é uma corrida com uma causa, quer dizer, é uma corrida para o Brasil campeão, onde tudo o que sai de lucro dessa prova vem para o Instituto Ayrton Senna e é aplicado nos projetos sociais. E contribui para a gente conseguir dar educação de qualidade para todos os jovens e crianças brasileiros. Esse é um evento para se celebrar a Ayrton Senna. Legenda Adriana Zanotto